Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. O que Deus fez na vida dela surpreendeu até os médicos. Seja poderosamente impactado por este emocionante testemunho, onde a pastora Ruth Carvalho relata quando ouviu do médico que a sua terceira gravidez era uma gestação anembrionada, que é quando o óvulo é fecundado, mas o embrião não se desenvolve, ou seja, uma gestação sem feto, fenômeno conhecido também como ovo cego. Mas, quatro meses depois, contrariando a medicina, que não detectou nenhum feto e não ouviu nenhuma batida do coração, e que ainda fez com que ela tomasse vários abortivos para limpar o útero, ela ouviu uma forte profecia. E no outro dia, quando ela estava no centro cirúrgico para a retirada do saco gestacional vazio, já que os abortivos não davam resultado, ela fez um pedido ao médico. E veja o milagre que aconteceu onde Deus contrariou o médico até sobre o sexo do bebê. Seja edificado, compartilhe com mais alguém e não se esqueça, o seu like é uma maneira de evangelizar, pois ajuda este vídeo a chegar a mais alguém. Oh, coisa linda! Quando a igreja começa a fazer esse movimento, o Senhor está aqui nesta noite. Aleluia, aleluia! É tão bom você glorificar sem que alguém peça que você glorifique. É tão bom você erguer as mãos a este Deus sem que alguém peça que você erga, porque nós estamos diante de uma mesa posta nesta noite e o Senhor tem vitória para nos entregar aqui. Aleluia! Aleluia! Hoje pela manhã, nós tivemos uma manhã de consagração abençoadíssima, foi lá no Meia Lua. E pela manhã eu contei um testemunho que já faz 23 anos que aconteceu na minha vida. É verdade que eu não vivo de testemunhos antigos, porque graças a Deus, eu sou uma pessoa que o Senhor está sempre me dando bênçãos novas. Mas eu vou repetir muito rapidamente para você, para a sua edificação. Há 23 anos atrás, eu engravidei do meu terceiro filho. E eu estava grávida e nos exames não dava gravidez. Dizia que era uma gravidez óbvia embrionária. Dizendo que nasceu um saquinho gestacional, mas o feto não estava dentro. Eu tomei um abortivo porque o médico mandou eu tomar. Tomei dois porque o médico mandou eu tomar. Tomei três porque o médico mandou eu tomar. Tomei quatro abortivos porque o médico mandou eu tomar para que o meu útero ficasse limpo. Para que eu não precisasse passar por uma cirurgia. E os meses foram passando, e os dias foram passando. A minha barriga meio que crescia, não crescia tanto, mas crescia. Eu congregava lá em Americana com o meu pai na época. Hoje está meu pai e minha mãe aí que podem testemunhar comigo esse grande milagre. E as irmãs do ciclo de oração oravam na minha casa. E nós fazíamos campanha para ver o que ia acontecer. E cada semana que eu chegava à igreja, e aí irmã Ruth, amanhã. E o médico falava, mais dez dias. Se não expelir, a gente faz a cirurgia. E fazia exame de sangue e não dava gravidez. E fazia o exame do coração e não ouvia o coração do bebê. Mas meu irmão, minha irmã, um dia nós estávamos no congresso. E eu fui reger, mesmo sabendo que na segunda-feira cedo, eu passaria por aquela intervenção cirúrgica. Mas eu fui confiando, eu estava subindo as escadinhas para subir no púlpito, para reger o grupo das irmãs. Quando Deus usou um profeta para falar comigo. E ele disse assim, irmã Ruth, assim diz o Senhor para você. Dentro do seu ventre, tem um ungido de Deus. E é um profeta, é um menino. Eu me alegrei. Ele não sabia da situação, ele não estava morando com a gente, ele morava fora do país. E ele tinha chegado por aqueles dias ali. E ele falou, e você não duvide. Eu não duvidei, mas eu pensei, meu Deus, amanhã cedo eu vou fazer a cirurgia. Mas eu fui, terminamos o congresso, conversei com algumas irmãs. E algumas irmãs, vai na fé, vai dar tudo certo. E logo pela manhã, umas sete da manhã, eu já estava lá no hospital para entrar para o centro cirúrgico. E quando eu estava entrando no centro cirúrgico, eu fiquei com medo, mas eu falei, vou acreditar no que meu Deus prometeu para mim. E eu falei para o meu médico, doutor Décio, o Senhor pode fazer a gentileza de fazer mais uma alteraçãozinha só? Aí ele falou, ah, não vem com essa conversa não. Por que, minha filha? Eu tenho pressa, aqui é tudo com hora marcada. Eu falei, mas só mais uma. Porque onde eu fui na igreja? Ele falou, ah, já sei, é coisa de crente. O que foi que o Senhor Deus falou? Ele falou que dentro do meu ventre tem um menino. Aí ele disse, olha, se é verdade que o Senhor Deus falou, eu vou ligar agora lá na sala de ultrassom. E a ultrassom vai estar liberada para a gente fazer. Eu falei, então liga, doutor, por favor. E para surpresa, que não foi surpresa, ele ligou na sala de ultrassom e a moça falou, doutor, a sala está liberada. Meu irmão, minha irmã, quando nós fomos para a sala de ultrassom, quando o médico começou a passar aquele aparelho na minha barriga, só escutou assim, ó, tum, 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 tum. Ele se chama Ricardo Júnior, ele está aqui. Deus escondeu ele por quatro meses. Porque Deus, Ricardinho, tem um plano na tua vida. E ainda que todos queiram te derrubar, o Senhor, o Todo-Poderoso, que prometeu para mim há 23 anos, meu filho. Ele está contigo. E ainda que a enfermidade assole o teu corpo. Ei, olha para mim, o Senhor vem com cura para a tua vida. Porque é o milagre, é o caminho de milagre nesta noite. Erga a tua mão, glorifique o odor da vida. Celebre a Jesus e diga, Jesus, eu continuo credo no milagre. E aí, meu irmão, quando eu fui, passou uns meses. E quando o Ricardinho falou para nascer, na hora da cirurgia, segura aí um minutinho, Léo. Na hora da cirurgia, o médico me falou, não, traçou uns dias antes, vai ser uma menina. Mas Deus tinha falado, é um menino. O médico falou, vai ser uma menina. Eu não comprei um enxobalzinho, porque eu acreditei na palavra do meu Deus. E aí, o médico falou para mim assim, Ruth, se não for menina, eu pago todo o enxobal. Ei, internet está vendo, esse doutor está devendo para mim até hoje o enxobal. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ainda que os dias estejam se passando, vem livramento da parte do Senhor. Há um caminho no meio do deserto. Aleluia! Aleluia! Glorifica, Senhor! Cante com ousadia, cante acreditando no teu milagre. Ora, calma, chora e rama, chora e rama. Ora, calma, chora e rama. Espírito de Deus, essa casa é sua. Oh, vem Espírito de Deus. Aleluia! Te glorifico, Jesus! Veja também esses e outros testemunhos de milagres aqui em nosso canal e continue sendo impactado pelo poder de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí